Oi, tudo bem com você? Hoje a dica é reaproveitar potes de vidro de qualquer tamanho de uma maneira fácil e rápida. Com o auxílio da fita crepe, delimito a área a ser pintada. Usando uma esponja de tinta PVA na cor mineral, dou batidinhas desta forma. Para cortar o guardanapo, use um pincel e água desta maneira. Para fixar o motivo no pote, pode ser cola gel ou cola branca. Eu uso cola branca assim. Eu uso cola branca assim. Eu uso cola branca assim. Com o estêncil e tinta PVA na cor cinza, faço os detalhes. Eu uso cola branca assim. Eu uso cola branca assim. Eu uso cola branca assim. Como acabamento, uma fita Faço o mesmo na tampa E pronto! Não ficou lindo? Espero que tenha gostado Beijo grande e até o próximo!